E entre as lagoas, os católicos já estão trabalhando na confecção dos tradicionais tapetes de Corpus Christi, data que será celebrada na próxima quinta-feira, dia 30 de maio. A confecção dos tapetes de Corpus Christi é um verdadeiro mutirão de fé e representa o testemunho de comunhão e solidariedade, uma vivência do Evangelho de Jesus. E é nesse clima fraterno que os fiéis da Igreja Nossa Senhora Aparecida em Três Lagoas já trabalham nos preparativos dos produtos que serão utilizados na confecção do tapete. O aposentado Edivaldo Francisco de Oliveira faz questão de ajudar nos preparativos. Há 20 anos ele atua na confecção do tapete. Então, isso representa a gente colocar em prática a fé, o aprendizado que a gente tem, né? Além de ser um desafio para nós, porque é reunido o conselho dos presbíteros, dos padres, então ali eles acham o tema para cada ano. E cada paróquia fica com um tema, né? Ligado à fé, ligado à nossa religião. Então, aí é um desafio para nós, porque além da serragem, a gente tem que fazer as imagens que a gente vai colocar no tapete, né? Na prática, são imagens ligadas ao tema dado a cada um de nós. Aqui na Igreja de Nossa Senhora Aparecida, os voluntários têm utilizado uma betoneira para ajudar no processo de tingimento do pó que será utilizado na confecção dos tapetes. A dona de casa, Regina Moreira de Souza, já trabalha na confecção do tapete de Corpos Cristes há seis anos e diz que adora participar de todo o processo. E eu gosto de participar de todo o processo, porque assim, uma coisa é você ver lá pronto, né? Que nem já me perguntaram, ah, mas é tão rapidinho, isso só passa e já desmancha. Não, tem todo um processo antes. É ir buscar o material nas marcenarias, é escolher qual que fica melhor para pintar. Ah, é todo esse processo, é pintar cada um com cada cor, escolher as cores. Então, tem todo um processo. Então, ver pronto lá é uma situação, né? E fazer parte de tudo isso é maravilhoso. Amo. A professora Gedalba Tenório, há muitos anos, também faz questão de demonstrar a sua fé trabalhando na confecção do tapete. E ela ajuda em todo o processo, não apenas no dia de estar na avenida. Na confecção, ir atrás das tintas, xadrez. Desde quando eu já lecionava, a gente já aproveitava com os alunos, com as colegas de escola, com a diretora e sair arrecadando, porque isso toda é uma contribuição sem fim lucrativo. Então, era do coração mesmo, né? Que para Deus a gente faz assim, de graça, porque de graça tudo recebemos, né? Então, o nosso trabalho é por amor. E a professora Gedalba Tenório diz que a confecção do tapete é uma verdadeira demonstração de fé. É a vivência da nossa fé. Desde quando eu tenho a guarda da minha neta, eu já levava ela também para fazer esses trabalhos. E até hoje, agora ela está com 17 anos, né? Então, é uma emoção muito grande vê-la também trabalhando nessa obra. Às 5h30, 6h da manhã, nós já reunimos nas avenidas. E de acordo com o quarteirão que fica para a nossa paróquia, nós já começamos esse trabalho. Que depois de todas as paróquias, todos eles realizados, fica um trabalho muito bonito. E ver Jesus caminhando nas mãos do nosso pastor, o bispo Dom Luís Quinupi, junto com os presbíteros, as ministras da Eucaristia e os acólitos, é uma emoção muito grande. Ali é onde nós dizemos o nosso sim, somos católicos, católicos, apostólicos, romanos e adoramos o nosso Deus vivo. Obrigado. Obrigado.